Olá povo do Portal Mie, hoje aqui estamos em Nishio, aqui quem está falando é o Cleiton Moraes, fotógrafo do Portal Mie. Hoje nós estamos aqui na comemoração do 12º aniversário da Gaviões da Fiel, subsede Japão. E aproveitando e comemorando o título brasileiro do Corinthians também, para vocês que você que é corintiano, o pessoal chegando aqui, vamos pegar aqui. Olá, seu nome? Olá, Dekana Shiro. Você? Olá, Verônica. Verônica, vocês são de onde? Vai, Corinthians, estamos daqui de Aite mesmo. De Aite mesmo? E aí, comemoração do 12º aniversário da Gaviões da Fiel, e aproveitando e comemorando o título, né? Sétimo título brasileiro do Corinthians, né? E aí, o que vocês estão esperando na festa hoje? Ah, que você só... Festa, festa, festa. Beber e comemorar. E comemorar. Amanhã é pobre, né? Vai... Você é do Brasil, você é de onde? Eu sou de São Paulo, né? São Paulo. Zona Oeste. Zona Oeste. Zona Oeste. Zona Oeste. Está pretinho lá, hein? É. Não é não? E você, peruana, né? Sim, eu não, eu sou mexicana. Ah, mexicana? De que lugar do México você é? De Puebla. Puebla? Puebla? Ah. No centro de México. Ah, que bom. E corintiana? Corintiana. Ah, tá vendo? Em cada esquina sempre tem um gavião, um corintiano. Bom, gente, vou mostrar um pouquinho aqui do... da fachada aqui, do restaurante. Está aqui, ó, gaviões da Fiel, torcida. E você que está aí em casa assistindo aí, você pode vir aqui para Anichil. O administrador, ele vai colocar o ponto aí para vocês encontrar aqui o lugar. Vocês podem vir. Tá aí, o pessoal vai curtir bastante aqui. Esse aí, bom dia, vai corintias. Ingrid Oliveira, bom dia. João Carlos Gostódio Otsuka, bom dia também para você. Vamos entrando aqui. Ah. Deixa eu entrar ali. Está aqui, aqui. Vamos falar com o meu camarada aqui. Gente boa, da Segurete Brutal Team. E aí, como é que está a expectativa aí do pessoal chegando aí? Sempre a expectativa é muito boa. Muito boa. O pessoal é muito feliz, conquistamos o tipo. Tudo deu certo. Tudo deu certo hoje, né? Com certeza. E você é da Brutal Team. Você tem uma empresa que faz segurança no Japão inteiro, né? Isso. Desde 99, trabalhamos com segurança. E temos várias parcerias. Uma delas é a do Corinthians, a da Gaviões. Hoje vocês estão fazendo a segurança da Gaviões da TV aqui, né? É. Desde o aniversário 3. Ah, do 3? Do 3. Nós estamos no ano 12. Então, já tem um tempo. Os brasileandês, esses shows maiores que tem aí, a gente trabalha muito tempo. Temos 78 shows, seis chefes de Estado, incluindo o presidente, dois governadores e por aí vai. Então, a gente trabalha muito. Hoje a equipe está com 47 de segurança, né? E gera, em média, uns 7 serviços por final de semana. Mas antes a gente trabalhava com... Vai, Corinthians! Com 150 e gerava uns 45 arubartes por final de semana, né? E a Brutal Team tem site? Tem. Para quem queira entrar em contato com vocês? Tem. A gente está usando hoje em dia a rede social. Rede social. Tem um site que está para sair, que é da Brutal Compra. Muito bom. E o... A gente tem no Facebook o Security Brutal Team. Certo. Você tem algum contato por ali. Ou pelo meu telefone também. Seu telefone? 090-9180-4423. Ah, tá certo. O seu nome é... Davi. Davi? Isso. Está aqui, Davi, da Brutal... Deixa eu mostrar aqui para o pessoal aqui, ó. Da Brutal Team. Precisa de segurança aqui, os manas aqui... Faz a segurança de qualquer lugar aqui no Japão. Obrigado. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Ah, esse aqui não quis aparecer no vídeo, mas você vai aparecer. Está aí? Da Brutal Team também. Rapaziada, gente fina, fazendo a segurança aí do pessoal aqui. Estamos juntos, né? Bom, falou, gente. Vamos subindo lá para a Muvuca. Então, pessoal, você que quer vir aqui, toma Nishio. Décimo segundo aniversário da Gabiões da Fiel. Subseja de Japão. Vamos falar com a rapaziada aqui. Porra, que está sozinho. E aqui você é de onde? Do Japão? Eu sou daqui da região mesmo. Daqui da região. De Toyota. E aí, como é que está a expectativa hoje para a festa? É, espero que seja das melhores. Comemorando o décimo segundo aniversário da Subseja de Gabiões do Japão. A gente comemora desde o primeiro ano. E aproveitando e comemorando o título junto, né? Com certeza. Esse título valeu, né? Valeu, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado a você. Vamos lá. Vamos passando aqui, vamos passando aqui. Deixa o Joaquim falar com a rapaziada aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, como é que está? Vai ser a expectativa hoje da festa aqui. Comemorando o décimo segundo aniversário da Vela Verde da Fielta no centro do Japão. E aproveitando e comemorando o sétimo título do Corinthians. É nóis, mano. Vai, Corinthians. Você é de Xiga Quem. Xiga Quem. É nóis. Você manda um abraço lá pro pessoal do Brasil. Já aproveita. Manda um abraço lá pro pessoal do Brasil. Fala, tô chegando. Esse é o Boquinha. Vamos lá. Fala, tô chegando. Tá aqui mostrando um pouquinho a rapaziada aqui também. Vai, Curenti. Olha o Príncipe. É, Curenti. É, Curenti. É, Curenti. Que misturado, hein? Chupa. Valente. Adeus. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui. Aqui é subsede. Gaviões da Fiel. Japão. Tô procurando aqui o presidente. Ó, aqui tô aqui numa salinha aqui. O pessoal tá vendendo bonés, camiseta. Ó, deixa eu te entrevistar aqui. Você é de onde? Você é do seu nome? Presidente Prudente. Presidente Prudente do Brasil. É, Brasil. Aqui em Japão? Buana. Buana? Sua nome? Adriano. Adriano aqui, Adriano aí, como é que tá a expectativa hoje pra festa? Ah, porque o coração tá mil, hein? Tá mil, né? Comemorando, comemorando o décimo segundo aniversário do Gaviões da Fiel e aproveitando e comemorando também o título, né? O sétimo título. Sétimo título. É, campeão. É, campeão. Nossa. O coração tá mil. Nem dormi essa noite. Nem dormi essa noite. Não, não, não. Tá certo. Presidente Prudente, aproveita e manda um abraço lá, um salve lá pro pessoal da Presidente Prudente. Da Gaviões da Fiel, presidente Prudente. Abraço. Pai, mãe. Pai, mãe. O pai é de Minas Gerais, a mãe é de lá, né? É, de lá. Um abraço pra mãe também, né? Tá certo. E todos os amigos. Tá certo. E aqui o pessoal vendendo camisetas. Deixa eu virar um pouquinho aqui pra o pessoal ver. Será que eu consigo entrar aqui? Vou entrar aqui pra mostrar aqui como é que o pessoal tá vendendo aqui. Não, você vai vir aqui, eu acho que não. Não, então eles não vão liberar. Seu nome? Priscila. Priscila. Priscila, você tá de onde do Brasil, Priscila? São Paulo. De São Paulo. Não é o kit. Duas camisetas e o adesivo por Mickey. Nossa, Mickey. Mas só tem esse tamanho, tá? É que o pessoal tá vendendo aqui camisetas. Só tem aqui. Essa é a Emy. Tá, tá. Então vamos lá, vamos passar pra outro lugar. Deixa eu mostrar a pessoa aqui. Vamos começar com o nosso amigo aqui, seu nome. É Pio. O pessoal corre com o Pio. Pio, Pio. Pio do Padeiro. Ah, Pio do Padeiro. Você é de onde lá do Brasil? Eu sou de Taquera. De Taquera. Do lado do estádio, hein? Cinco minutos. Do lado do estádio. E aí, a expectativa de hoje, comemoração, décimo segundo aniversário do Gabriel Zafiel. A gente fica feliz pra caramba. E aproveitando e comemorando o sétimo título do Corinthians. É. É uma emoção grande, né? A emoção grande já tá virando rotina. Brincadeira, não. Mas a gente fica feliz pra caramba, né? O Corinthians campeão e a gente vai fazer a festa logo na mesma semana. Mesma semana. Pra nós, fechou, né? Pro corinthiano tá todo mundo feliz, né? E o pessoal que gosta de samba do Corinthians, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui é Nichio. Nichio. Aqui. Você desceu na estação de Nichio, é perto da estação de Nichio já. Tá? Se você quiser vir pela tomei, desce Gamagore. Vem pra cá, gente. Aqui, ó. Aqui é a festa do Timão. Festa do Timão. Mais merecemos. Um ambiente bem familiar. Familiar. Pode levar. Pode trazer sua família. Criança. Tem criança aqui. Família. Todo mundo feliz aqui. Contenta ser feliz. Só não o samba feliz. Verdade? Fez. Coração. A família corinthiana e a família do samba agradece. Um mundo salve lá pro pessoal do Brasil. Ô. Minha família, pessoal de Itaquera, meus amigos todos, de coração, um beijo pro meu amigo Robson, que infelizmente perdeu a mãe ontem, meu grande irmão, corinthiano também. Beijo, Robson. Muita força aí. Tamo junto com você. Obrigado pra todo mundo. Fica com Deus. Falou, viu? Obrigado. É isso aí, pessoal aqui juntando bastante. Mas eu vou conversar com o meu povo aqui de Xigaquém. E aí vai ter a expectativa hoje na festa. Mas de onde você é do Brasil? Eu sou de São Paulo. De São Paulo. Coríntia e Zitaquera. Você é de Zitaquera. Sou. De Zitaquera aqui, ó. O Corinthians é na nata. Manda um salve lá pro pessoal lá do Brasil. Salve, Coríntia. Salve, Brasil. Família lá do Brasil. Não? Não. Então vai de novo. Vamos aqui conversar aqui mais com o pessoalzinho. Daqui a pouco vai rolar o samba aqui. Ai, vamos conversar aqui. Seu nome? Meu nome é Sako. Sako. Ela é japonesa. Coríntiana. Coríntiana. Fala um português. Fala um pouquinho. Olha. Português, pera, pera. Eu amo o Brasil. Você é uma mulher? Samba. É cultura brasileira. É cultura brasileira. Gente, ela é japonesa mesmo. Aprendeu a falar português. Desde quando você fala português? É recente, mas eu sou... Dois anos, meu irmão. Dois anos. Ah, certo. E corinthiana, como é que nasceu esse sentimento de ser corinthiana? Corinthiana. Como é que nasceu isso? Por que chamou a atenção por esse time? Fala um pouquinho. Para aí. O mundo é tipo de mundo. Como você te grita, foi procurou. É? Não sei. Mas é difícil. Não vai explicar. O mundo é tipo de... É louco agora, né? Ah, loucura. É muito unidos. É? É, essa vai deu a gente. O japonês então vai sair aqui. Vai. Vai, Corinthians. Obrigado. O pessoal junto com o futebol aqui. Vamos começar um pouquinho com o pessoal. Aqui é de Chicaquê também. Opa! Você tá onde lá do Brasil? São Paulo. São Paulo, zona... Ou na leste? Zona leste. E aí, tô falando com quem aqui? Com Portal Mia. E aí, galera. Valeu. Ah, deve ter uma galera que conhece mais aí. Né? Rapazada, tá toda reunida. Já vai começar um sábado legal. Bacana. Vá comigo aqui. E hoje eu tenho... Hoje Portal Mia aqui. É um vivo. Né? E vai saindo foto hoje pra caramba. Hoje o pessoal curte também. Tem que sair aqui. Chega mais. Chega mais. Tem que sair aqui. Essa aí chegou. Aqui é de Chicaquê. De Chicaquê? De Chicaquê. De Chicaquê. De Chicaquê, mas eu não sei. Ah, mas... A pessoa que você era vindo. Hora de Unas, restaurantes de De Chicaquê. Tá certo? É isso aí. De Chicaquê na beia. De Chicaquê na beia. De Chicaquê. De Chicaquê todo mundo. Valeu. Bom, deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Seu nome? Matheus. Matheus, você é de onde, do Brasil? De São Paulo. De São Paulo, de São Paulo? De São Paulo. Zona Norte. Um abraço aí pro Zona Norte. Pra que partilhar, você é nóis. Comemoração décimo-segundo aniversário da Gaviões. Substréia de Chapão. E aproveitando e comemorando o sétimo título do Corinthians. O que isso significa pra você? É uma coisa boa, única. Nós também estamos aqui participando desse evento grande. E espero que todo mundo aproveite a nossa contribuição. E o pessoal que queira vir hoje, pode vir ainda? Pode vir, o tempo tá ótimo. Aqui é muito bom, ambiente familiar. Excelente. Eu digo, um domingão pro pessoal do Japão, de todo o Japão, pode vir aqui. Tá certo. Falou, obrigado, meu amigo. Então, vamos mostrar um pouquinho aqui do pessoal. E aí? believer um pouquinho aqui. Deixa eu ver com o pessoal do Japão. Boa noite! Boa noite! O que é isso? 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 A emissão O que é isso? 6 horas, comemorando o EPTA. Tem pagamento de ingresso para entrar? Pagamento 1500 não sócio, já está incluído feijoada. Quem for sócio é milão. Mulher é mil, não sócio. E quem é sócio é 500. Quem é sócio é que só paga qualquer coisa? Isso, mulher. Homem que é sócio é milão. E estamos no restaurante? Dunas, em Chile. Pode chegar, tudo nosso. Pode vir com a família? Tem com a família, tem bastante criança. Quem não é corinthiano também pode vir. É corinthiano barato, é corinthiano. É corinthiano? Traz a família para poder. Pode chegar, tudo nosso. É isso aí. Vai corinthiano. Vai corinthiano, valeu. Tem camarada aqui, gente boa. Isso aí. Vamos dar mais uma voltinha aqui para mostrar aqui. Marcel, chega. Nós. Sentimento de ser corinthiano. Sentimento de ser corinthiano. Ser corinthiano não é para poder ou não. Ser feliz, né? Sempre feliz. Sem corinthiano. Qual a diferença de nós para as outras torcidas? Nós somos torcida. Uma única torcida. Eles são que torcem contra o Corinthians. É legal. É nós contra todo mundo. É nós contra o mundo. É nós contra o mundo. Vamos lá passear mais um pouquinho. Fica com a cara dele. O que que foi? Onde o Marçal te vestiu? Sério? Vamos conversar um pouquinho aqui. Não morre não. Daqui do Japão de onde você é? De Toyahashi. Toyahashi do Brasil? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto aqui. Coríntias desde? Ah, na verdade assim eu não sei. Desde que nasceu, né? Esse sentimento de ser corinthiano. Você tem alguma explicação para isso? Não. Não tenho. Isso vem do coração mesmo. Você torna certo aqui mesmo de Toyahashi. O seu nome? Franciele. Franciele. Obrigado, seu Franciele. Bom divertimento para você. Obrigada. Vamos passear um pouquinho aqui. Deu uma batida na câmera. Desculpa, gente. Isso porque só está começando, pessoal. Já vamos conversar com o nosso amigo aqui. O seu nome? Bin Laden. Bin Laden. Gente, eu encontrei o Bin Laden e não morreu. Ele está aqui na subsede Graveantes da Fiel. Bin Laden, você de onde vai para o Brasil? Sou lá de São Paulo. São Paulo, zona? Zona Leste. Zona Leste. Zona Leste. Gabiões da Fiel, você entrou quando? Lembra? Vixe, no Brasil... Noventa e... Novento, noventa e um. É época do Dentinho, né? É época do Neto. Do Neto. Neto, Tupanzinho, Mano... Não, do Presidente de Gabiões, não. Ah, isso. Dentinho. Dentinho. Sentimento de ser Curitiano... É o único. Só quem é, sabe. Só quem é. É diferente. Diferente, né? Diferente, né? Sou, 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 sou. LHP. Lealdade, unidade, profissionalmente. Essa é a diferença? Essa é a diferença, com certeza. Sempre um ajudando um no outro, procurando achar um no outro. Resultado melhor... A luz. Bilade, meu. Olha, ele tá aqui, ó. Ele não morreu. Manda um salve lá pro rapaziada lá do Brasil, né? Lá da Zona Leste. Zona Leste. Família, camarada. Aí, pessoal do Lacarrão, Juliozinho, Dentinho. É nóis, moleque. Vamos juntos, sempre. Olha, isso aí. Alô, Bilade. Alô, Bilade. Alô, Bilade. Obrigado. Alô, Bilade. Vamos aqui, o pessoal vai esquentar ali. Um, dois. Nós alô. Alô, alô. Que estado? Alô, som. Alô, alô, mais um. Alô, alô, som. Alô. Aí, ai, tá melhor? Vai. Alô, som. Alô, som. Alô, alô. Um, dois. Alô, som. Um, dois. Alô. Alô. Alô, 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 som, alô, alô, som. Alô, som. Opa! Vamos aqui, rapaziada. Seu nome? Robson. Robson, você é da onde lá do Brasil? São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Daqui em Japão, de quem é de noção? X-Log. X-Log. Loga, Gotemba? Gotemba. Gotemba, tá balançando um pouquinho aqui. Está abençado. Sentimento de ser politiano, o que é pra você? Cara, inexplicável. Não tem como resumir essa pergunta. Mas sou grato a Deus.